Como eu tinha dito há pouco, como há muitos produtos que estão a ficar de stock ou a aumentar o preço, eu não sei se eu não irei optar por temporariamente, daqui a uns dias, vamos ver como vai correr, eu não fazer builds em live, nem em live, nem fora de live, porque ficando sem opções, eu não quero estar a sugerir produtos que eu não conheço ou que não são boas opções, só para poder sugerir uma build. Não me sinto à vontade para isso. Portanto, o que eu fiz foi abrir aqui uma lista de produtos que à data de hoje estão em stock, que eu estou à vontade para recomendar, tirando algumas exceções que tenho umas dúvidas, mas eu vou referir isso quando lá chegarmos, que eu tenho dúvidas e que eu acho que sim, mas uns asteriscos. São coisas que eu já recomendo por natureza, outras que não é a minha primeira opção, mas que estão aqui, uma lista de produtos que eu normalmente recomendo e que ainda estão em stock ou que estão com descontos e que eu acho que valem a pena. No entanto, tudo que vai aparecer aqui à frente é exclusivamente links da Global Data e da Amazon, nem vi noutros sites. A Global Data porque apoio este canal, portanto, é a loja que eu tenho preferência por mostrar aqui, obviamente, e a Amazon porque sou afiliado, portanto, se comprarem na Amazon, peço-vos encarecidamente, utilizem o meu link. Ok? Se não, amigos, há a mesma, mas podem-me ajudar dessa forma. Portanto, eu só vi nesses dois sites. É óbvio que os mesmos produtos ao mesmo preço na outra loja está ok. Eu só utilizo estas lojas para mostrar porque primeiro ajudamos quem nos ajuda a nós. A vida funciona assim. Portanto, que ainda vimos há pouco. Primeira cena. 1600 AF. Está esgotado. Está subido o preço. É difícil de encontrar. Na Global Data está a 120 euros. O 2600. Para este tipo de processador, a este preço, está ok. Ok? Jogar jogos AAA a 60 FPS é o suficiente. Está ok. Não há problema nenhum. Queres fazer uma live stream? Não há vontade, vontade. Mas, fazendo uns tweaks, chega. Ok? Não há vontade, vontade. Mas, é possível. Portanto, 120 paus. Se eu, entretanto, não fizer builds temporariamente, se no teu carrinho compras para o 2600x por este preço, está ok. O 3600, supostamente, está em stock aqui na Amazon. Claro que isto é útil para quem vai comprar o processador. Não é? Para fazeres a tua build, tu vais, em Portugal, pedires para montar o PC, vais utilizar isto. Ou 3600x, ou caralho. Agora, mais ou menos ao preço que costumava estar em Portugal, está na Amazon. Pelo menos, diz aqui que eu iria receber no dia 11 de Abril. Aqui ainda está. Ok? Que é o processador mais equilibrado que existe. Ainda. A um preço ainda porreiro. Este está em stock. Só há dois processadores Intel que eu normalmente sugiro. Este aqui. Eu, pessoalmente, costumo sugerir primeiro este. Porque este processador, em certas situações, tem mais desempenho que este. Mas eu costumo... Se for por uma questão de ter 80 FPS ou 90, eu prefiro ter 80 e sobrar processador do que ter 90 e quase não sobrar processador. Ainda assim, há pessoas que preferem ter aquele bocadinho de FPS extra em alguns jogos, nem que o processador esteja mais próximo do limite. E sendo um bocadinho mais caro, não é uma má opção. Não é... Ah, e tal, agora nada da Intel é bom. Continua a ser uma boa opção e, aparentemente, está em stock. É uma boa compra mediante a situação. Eu vou por esta parte no YouTube e vou deixar os links todos, ok? Isto é só em live. Na Amazon... Eu vi este na Amazon porque está mais barato que em Portugal. Se não mudou, entretanto. A Império Multimédia tem um bom preço. 312. 317. Está um bocadinho mais barato que as lojas onde eu normalmente recomendo. Mas não tinha visto aquele. Aqui da Império está um preço fixe. 312 está um preço fixe. Não tinha visto isso. Se calhar compraria primeiro aqui, ao bandido, e depois compraria aqui. Mas por este preço está ok. Porque normalmente a Amazon não costuma ser a melhor cena para comprar processadores. Isto, claro, que é um processador que tu vais comprar se fostes comprar, por exemplo, uma 2070 Super. Um PC para jogar. Não é viável, em termos de graveto, comprares um 9900K. Mais um bom watercooler. Fica substancialmente mais barato comprar isto e pôr uma 2070 Super está ok. Nessas situações eu ainda sugiro o 3700X. Mas na prática são poucas os builds que eu faço com ele. E na Amazon também. A 490 euros não está mal de todo. E basicamente são os únicos dois processadores Intel que eu me inclino mais atualmente. É o 9400F e o 9900K porque é simplesmente, por este preço, o melhor processador para jogar. Por este preço, é o melhor processador para jogar. Eu estive a ver na Combaldata e aqui está um bom bocado mais barato. Não! Esqueçam este link. É em segunda mão. É por isso que estava mais barato. Eu não teria problemas em comprar, mas eu não me tinha apercebido que estava em segunda mão. Esta board é uma sugestão meio tricky. Eu nunca fiz nenhuma build para ninguém aqui com esta board. Eu já montei um PC com esta motherboard. Eu já montei. Já a utilizei, já a afinei, já a conheço a BIOS. Tranquilo. Eu nunca sugeri aqui. Porquê que eu estou a mostrar esta motherboard? Porque se naquela faixa de preço as motherboards que eu sugiro se esgotarem e tu quiseres poupar ao máximo na motherboard, no geral eu não recomendo esta motherboard para PCs de 700 euros para cima. Mas estás numa situação onde é importante poupar dinheiro na motherboard. Esta é a única motherboard na casa deste preço. que eu consigo sugerir se não houver a mesma hipótese. É a única. Primeiro porque eu já trabalhei com ela, sei como é que ela funciona. Quais são as cenas? Audio on-board? Uma bosta. Em termos de processadores, consegues colocar um 13600X sem problema, ou um 13600. Consegues um 13700X com o Airflow a passar na VRM, mas eu diria, presta atenção e nunca na vida eu sugeri a alguém comprar o 13700X com este a bordo. É só compras hoje a bordo e daqui a 3 anos vais ao LX comprar o 3700X. Presta atenção nas temperaturas da VRM. É possível? Sim. Há vontade, vontade. Poupadinha. Não. Ok? Mas tem uma VRM boa pelo preço. Boa pelo preço. Não é uma boa VRM. É uma boa VRM pelo preço. E tem 4 slots de RAM que muitas bordas. Este preço só tem 2. Tu, a mesma pessoa que vai comprar esta bordo e por falta de dinheiro vai comprar 8 GB de RAM, por favor não compres uma motherboard só com 2 entradas de RAM. Vais-te foder. Não é se, é quando. Isto tem PCs para jogar. Estamos a falar de PCs para jogar. Ok? Portanto, eu não gosto muito desta bordo para PCs para jogos, mas é a única deste preço que eu digo que está ok. Uma bordo acima que ainda está em stock é esta. Aqui eu já colocaria um 13700X sem problema. A comprar o 13700X hoje novo mais uma bordo, não sei se iria à partida para esta bordo. Teria que ver muito bem as alternativas. Cada caso é um caso. Mas em termos de VRM, ah é na boa. Em termos de VRM, esta bordo consegue-se colocar um 13900X. Isto é um zero. Um 13900X. Desde que haja algum airflow aqui. E quando eu refiro a estes processadores é sempre de stock. Ok? Portanto, nestas situações isto é uma bordo interessante. Não te sugiro comprar um Ryzen 2600 e gastar 115€ nesta bordo. Principalmente se faltar dinheiro para outro componente. Está aqui porque é a memória mais barata. Que não é a minha primeira opção enquanto conseguirmos comprar 13200X a 75 paus. Rei do Johnny. Obrigado Johnny. Como é que é, bandido? Esta motherboard, esta motherboard, esta RAM vocês nunca me viram a sugerir numa build. Uma razão muito simples. A 75€, 3200, daquela que eu sei que funciona, não vale a pena. Mas caso esgote ou suba muito o preço se esta estiver em stock, a 2666, para, por exemplo, um Ryzen 3600, não é o ideal. Mas o mundo não acaba. Principalmente se for, por exemplo, uma 1660 super. O mundo não acaba. Dependendo do jogo, se calhar vais perder 2 FPS. Noutro jogo, se calhar vais perder 7 FPS. Depende da situação. Em último caso, o mundo não acaba. E outra cena, se quiseres mesmo e tiver paciência, tu deverás, quase garantidamente, conseguir colocar esta mória a 3000. E se calhar manter-se a L16. É tudo um talvez, mas quase certeza que sim. Portanto, em último caso, esgotando ou subindo muito o preço a alternativas, a 70 paus, por secundação de hipótese, eu não tenho problema em dizer que é uma boa segunda alternativa à falta de melhor. Esta memória. A este preço. Tal como esta. Tal como esta. 3000, CEL16. Quase certeza que consegues pôr esta a trabalhar como esta. E esta deverás conseguir, com paciência, a 3200, muito provavelmente. E esta é aquilo que eu acho que vale a pena para um Canon Ryzen 3600. É isto. A 76,90€. Enquanto esta estiver em stock para este tipo de processadores, se isto estiver em stock, esquece as outras. A não ser que precise mesmo de poupar. É esta a memória. Pelo menos nas motherboards que eu costumo sugerir. Eu já sei que isto funciona. Esta é a motherboard que eu estou a usar. E isto é uma possibilidade para usar num 13700 ou 800X. Se quiseres gastar um bocadinho mais e ter uma board já preparada, em termos de VRM, bios e suporte para Ryzen 4ª geração, só Deus sabe. E se ele não existir, ninguém sabe. Não é? Mas em termos de VRM, tu consegues colocar aqui um 3950X. De stock com overclock vai depender de muitas condicionantes. Mas de stock, tu consegues colocar um 3950X. Mais uma vez, se alguém for comprar o 3950X hoje, eu recomendo esta motherboard. Não. Se já tens a motherboard hoje e em 2023 vais comprar o 3950X usado, precisas trocar de board? Eu diria que não. Tem alguns senãos que está no YouTube. Está no YouTube. Passem lá. E vejam aqueles senãos que esta board tem. E o 3900X, que não é um PC para... Sim, não se coloca num PC para Just Gaming, mas há 489, entre este e o 9900K. A minha lógica é, se tu não fós usar o 2080 Ti e um bocadinho de FPS acima ou um bocadinho de FPS abaixo, desde que tenhas muitos FPS e estáveis, para ti está ok, e não estás a usar 2080 Ti, estás a usar uma 2070 Super, uma 2080 Super, e tu queres simplesmente um processador que sobre quando estás a jogar, seja porque queres fazer algo mais ou porque não queres tão cedo pensar que te pode faltar cores ou threads, esta é uma boa alternativa ou o 9900K? Eu, pessoalmente, se tivesse que optar entre um e outro para o meu uso pessoal, eu compraria este, mesmo que fosse com uma 2080 Ti. Eu prefiro que sobre processador, que sobre mais que processador, nem que esteja a perder 15 FPS em 180. Ah, estou a ter só 165. Ah, para mim está bom. Nesse tipo de situações, eu acho que vale a pena o 3900X. Quantas vezes eu sugeri isto no meu build aqui? Zero. Porque nunca apareceu essa situação. Quantas vezes eu sugeri o 9900K? Não sei quantas, mas algumas. Ainda assim, eu acho que existe mercado para este processador. Isto é o melhor air cooler que eu recomendo, quando só queres trocar um stock cooler, do 1.3.600 ou do 1.3.700X, sendo que aqui é um upgrade ao stock cooler, sim, mas não muito grande. Mas em último caso, em termos de temperatura e ruído, é melhor usar isto que usar o stock cooler 3.700X. No 3.600, eu costumo sempre sugerir, este está a 25 paus, num PC de 800€, não custa nada, e ele vai subir um bocadinho mais a frequência, vai abaixar um bocadinho a temperatura e a ventoinha nunca precisa de andar ali a 10.000 à hora, ok? Fica tranquilo, silencioso, fresquinho. Espero que isto não saia de stock, porque isto é o meu dissipador favorito deste preço. Isto foi a fonte que vimos há pouco. Acho que eu costumo recomendar da Seasonic deste preço, que eu me tenho a perceber que estavam jocotadas, esta está em stock. Uma diferença que existe entre a Seasonic M12 modular, isto é semi-modular, entre a semi-modular e a modular, é que uma é single rail, outra é multi-rail, ok? Se quiseres saber a diferença e perder um fim de semana e 5 anos de vida psicologicamente, vais ao Reddit ver qual deves usar single rail ou multi-rail nisto, porque há pessoas que dedicam uma vida a discutir isto. Eu não vou entrar nessa discussão. Para uma build normal das que nós costumamos fazer, onde colocamos estas fontes, tanto faz uma como a outra. 2016-60 Super não é uma versão nada de mais, é uma versão simples, não tem problemas de temperatura, simplesmente não é a melhor versão, mas não tem problemas de temperatura. e estava em stock quando eu vi. Agora está sem stock. Porquê que eu pus aqui? Porque está basicamente ao preço da 16-60, mas é Super e está a 2.42. Para comprar apenas a GPU à parte, a 2.42, se o ideal é uma 16-60 Super e tu queres poupar e não queres uma que seja simplesmente péssima, por este preço eu conseguiria recomendar. Por este preço. A 2.59 não. A 2.42 sim. Mas agora já ficou sem stock. Vamos ao que interessa. Isto interessa. Esqueço, esquece... Qual é o headset que tu te lembraste quando pensaste neste? Queres um headset plug-and-play que não seja mau, que não seja caro. Nem vou acrescentar informação. Tem aqui speakers. Porque ninguém comentou estes speakers quando eu estive a falar. Porque aquilo que eu ando a ver, para o público que me vê, de zero, porque qualquer pessoa, quase qualquer pessoa que vê o meu conteúdo, ou não usa speakers ou vai comprar uma merda de 50 euros. E diz que não joga com speakers porque os speakers são maus. Não. E estes eu não experimentei e talvez vá experimentar. que normalmente sempre custaram 100 ou 100 e poucos euros. Eu digo por intuição que a 70 euros, se vais comprar uns speakers, eu sei que tu nunca... Eu sei que tu, como estás a ver no YouTube, tu nem sabes o que são speakers. Mas se vais comprar uns speakers para o teu PC e ias gastar 60 euros, não gastes. Que é daquelas situações que eu tenho 98,3% de certeza que mais vale gastar 70 euros nisto que 60 euros nos teus speakers 2.1 que ias comprar na Vorten. Ninguém comentou isto. A 70 euros? Executável. Quais são os teus tu sentes nisto? Eu sei que isto é material que não é bom o suficiente para ti, não é bom o suficiente para quem aprecia áudio e pode e quer gastar um bocadinho mais à partida. Mas por intuição isto não é uma cena muito melhor que a cana-scenas 2.1 que tu vais comprar na Vorten. Tal como estes. Mas estes ninguém compra. o preço normal deles são 150 a 110 supostamente e estes são um bom upgrade para isto. Isto é o melhor headphone que tu podes comprar no mundo. Não interessa quanto dinheiro tens. Tenho 2 milhões. Este é o melhor. temos a 1660 Super que eu comentei há pouco que eu nunca recomendo a 300 euros porque uma 1660 Super é de 300 euros mas uma 1660 Super eu costumo recomendar a 250 260 265 porque esta simplesmente é cara demais mas é muito boa mas é muito cara e a 276 sobra-te 10 euros com Brastrix. Este é o watercooler que o Edzone vai receber esta semana que ganham no sorteio. Os watercoolers estão todos caros como o caralho tu ou compras na China ou compras aqui caro como tudo porque vem com lecrasse e não sei o que. Só tenho um problema este watercooler é aquele que eu referi na review que não é um problema funcional à partida. A 90 euros o watercooler que eu mais recomendo pelo preço se compõe na caixa é um Liquid Freezer 2 mas ele continua e eu fui confirmar hoje outra vez continua ou sem stock ou super inflacionado. Se quer simplesmente arrefecer sem gastar muito um processador que aquece ou quer simplesmente por estética ter um 360 esta é uma boa opção. Portanto e vai continuar a ser enquanto os outros forem todos muito caros que funcionalmente os NZXT ou os da Gigabyte não tem problema nenhum os watercoolers são bons. só que tu pagas normalmente mais do dobro depende da versão depende do preço da altura para ter quase a mesma antecipação praticamente a mesma se for um 360 portanto é por isso que este está aqui. É nestas situações que algumas pessoas voltam a pensar para os aircoolers e já que é para gastar 100 euros compras um aircooler de macho que podes comprar em Portugal por 90 euros a versão normal existe uma global data este mas não está em stock ou pagas pela versão toda preta 99,90 aqui o que é que tu deves para a antecipação disto depende do processador mas assim no geral de um watercooler de 240 e pois temos a cena que eu até me esqueço de referir que é dos meus produtos favoritos que é a cena que eu uso até ao dia de hoje é a cena que eu uso até ao dia de hoje passa no meu canal e vê o meu vídeo sobre isto isso substitui massa térmica em algumas situações não eu sei que tenho uma donation para ver já lá vou em algumas situações não se tu é para usares no teu PC e não precisares de pensar se a massa térmica está seca que ela nunca vai ficar seca porque isto não é uma massa térmica qual é a cena que eu entretanto descobri porque entretanto fui usando e mexendo e tirando e pondo e não sei o que aproveita e deixo a dica isto isto é sensível como é extremamente fino se tu o puxas ele rasga portanto isto é pegar também não precisas pegar como se isso fosse um bebê a falecer porque está a ser afogado em água a ferver mas podes pegar podes pegar à vontade não podes é puxar e depois pousas pousas no sítio e metes o dissipador por cima qual é o truque quando vais trocar em algumas bases de dissipadores não em todos das experiências que eu tenho feito a lógica para tirar é ao contrário da massa térmica a massa térmica para ela não ficar muito colada muito presa é tu deixares o PC ligado antes deixá-lo aquecer e depois ligas o PC e tiras e aqui não sai fácil depende da massa térmica e depende do dissipador mas normalmente principalmente em AMD se tu tens medo que venha o processador junto tu aqueces primeiro depende da massa térmica aqueces primeiro mexes o dissipador só depois é que tiras para ele não vir agarrado aqui eu sugiro fazer o contrário se o processador estiver quente e a base do que estiver quente ele tem tendência a ficar enquanto está quente agarrado à base do dissipador o que é que acontece e já aconteceu comigo ele sobra o thermal pad ele sobra um bocadinho nos cantos ainda bem que há para teres uma ligeira margem a colocar assim ele fica assim um bocadinho por fora estão a ver aqui fica assim faz conta que isto é a base do processador eu vou exagerar o efeito eu vou exagerar ele fica assim um bocadinho por fora estão a ver por fora ele como fica por fora e dobra para dentro tu ao tirar o dissipador ele está dobrado se tu não tiras perfeitamente na vertical ele vai ter tendência a engatar nos lados e a rasgar foi assim que me aconteceu portanto sem tensão é tirar o dissipador várias vezes sem precisar de trocar a massa térmica a sugestão que eu te dou é deixa arrefecer desliga o pc vai dar uma volta vai fumar o cigarro passado 10 minutos vens e pode simplesmente puxar das vezes que eu fiz isso com os dissipadores que eu tostei se ele estiver fresquinho só não puxa a bruta para ele não sair disparado e te engatar em qualquer merda mas pode simplesmente levantar portanto se eu entretanto não fizer builds porque não há stock de nada eu recomendo ficam estas dicas aqui eu vou pôr no youtube links na descrição e eu vou pôr no youtube e aí e aí e aí e aí e aí